Eu sou o Marcelo Pimentel, músico profissional há mais de 20 anos. Graças ao Antônio China, eu pude renovar o meu ferramental técnico de congas e timbal. E também as aulas que ele fornece em vídeos, enfim. Os meus estudantes aqui no Marista aproveitam muito. E eu só não fiz um vídeo com meus estudantes agora, porque a gente está em pandemia, entende? Então, tem uma garotada nova e eu não tenho agora crianças aqui. Mas logo que eu poder colocar isso, eu faço questão, porque o China é um cara que tem um coração muito bom e ele sempre disponibiliza total condições de apoio. Um beijão para todos e muita saúde, pensamento positivo e fé.